Caso Clínico apresentado pelo Dr. Caetano Batista Nettor Tema de hoje hiperplasia fibrose inflamatória perolizada canal clinicando Olá pessoal se você não me conhece não tá perdendo nada agora se você não conhece o canal clinicando aí que você deve se empenhar e sim se inscrever de curtir compartilhar os vídeos porque o objetivo desse canal é compartilhar o conhecimento compartilhar os casos clínicos que eu acabo atendendo durante muitos anos então eu faço uma seleção aqui bacaninha para que você adquira maior conhecimento ok então se inscreva no canal clinicando e vamos começar hoje o primeiro caso clínico de hoje né que tem esse nome que a hiperplasia fibrose inflamatória que é todo mundo conhece para quem estuda a parte de lesões né de processos proliferativos não neoplásicos né a hiperplasia fibrose inflamatória é um tipo de processo proliferativo não neoplásico ou seja não é tumor mas é uma proliferação celular descontrolada então digamos assim que eu estou definindo o que que é uma hiperplasia fibrose inflamatória bem como um processo proliferativo não neoplásico então você tem um aumento de volume na região clinicamente podendo se apresentar como uma pápula ou um nódulo vai depender do tamanho que é o que vai diferenciar um do outro né porque ambos têm conteúdo sólido antes não vamos ter conteúdo sólido e são aumentos de volume né então vamos falar um pouquinho desse caso clínico e depois o porquê que eu chamei de hiperplasia fibrilizada vamos lá vamos a primeira imagem imagem estamos aqui vamos mudar aqui o tamanho aqui então vamos lá primeiro caso o paciente compareceu na clínica né estomatologia com esse aspecto clínico olha só que curioso ah não antes eu vou falar um pouquinho ainda mais sobre a etiologia a etiologia dos processos proliferativos não neoplásicos qual que é a etiologia de um processo proliferativo é o trauma pessoal em especial o trauma crônico você tem algumas lesões dentro do grupo dos processos proliferativos não neoplásicos que podem também se apresentar também como um nódulo né de origem traumática porém com trauma agudo tá mas não é o tema de hoje o trauma de o tema de hoje é trauma crônico e definindo o que que é um trauma crônico né é um trauma de baixa intensidade e longa duração ou seja ele é aquele trauma que incomoda um pouco o paciente mas não chega a doer a ponto de ele procurar um profissional ele vai tolerando aquilo vai incomodando é mas ele entre aspas acostuma e aí que é o problema o corpo ele não deve se acostumar com as injúrias tá e aí o que acontece com o tempo forma uma lesão e por que que é de longa duração porque a pessoa pode ter isso meses anos e aí aparece uma lesão tá então isso caracteriza um trauma crônico de baixa intensidade e longa duração quem são os grandes responsáveis né por esse tipo de trauma são as próteses mal adaptadas são as dentaduras as próteses parciais removíveis né chamada de ponte móvel pelos leigos né então esses tipos de próteses até mesmo o aparelho ortodôntico com os brackets pode também lesar a mucosa provocar alterações tecidoais então tudo aquilo que irrita a mucosa que machuca ou altera o seu status quo pode levar a um prejuízo pode levar uma uma lesão certo então as próteses é acabam sendo um problema neste caso o que que aconteceu o paciente usava uma prótese há muitos anos tá provavelmente aqui é mais de 20 anos segundo ele relata a mesma prótese e isso ocasionou o que no paciente quando o paciente usa uma prótese só por durante muito tempo a prótese não acompanha as modificações tecidoais que o paciente vai experimentar durante a vida então ela vai acabar com o tempo irritando a mucosa machucando tecido exercendo forças e pressões acima do osso ali né isso gera uma certa reabsorção óssea isso gera também lesão tecidual da gengiva tá então o uso de próteses né sem a troca regular dela né já pode levar a prejuízo estima-se 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 que seria interessante a uma prótese total ser trocada a cada cinco anos estima-se não pode ter mais um pouco mais um pouco menos tal depende de cada caso né mas assim o que não o que a gente sabe é que uma prótese se para durar mais de 20 anos não vai dar algum problema tá e você vai encontrar nesse paciente uma ausência da regularização do rebordo ou seja o rebordo do paciente durante os anos sofreu alteração e ele ficou irregular tá vamos ver isso como é que acontece né a reabsorção da cristal ósseo veolar ocorreu aqui nesse caso né a gente sabe que quando você faz extrações dos dentes né principalmente extrações múltiplas o osso vai tendo aquela crista óssea ondulada né e se você não corrige isso não uniformiza isso você pode ter no futuro o que aconteceu com esse paciente você vai ver que ficam projeções ósseas dando uma irregularidade aí no tecido não deixando tecido plano para sentar uma prótese então vamos ver agora finalmente como é que isso acontece não é olha só olha que interessante curioso né você tem aqui o rebordo alveolar inferior e olha esses nódulos circulares na superfície aqui da crista óssea ó ó por isso que eu chamei isso de hiperplasia fibrose inflamatória perolizada porque parece um colar de pérolas olha que bonitinho ficou isso aí você fala pô mas não dá para deixar assim e fazer uma prótese em cima disso não porque porque tá irregular cada projeção dessa aqui ó vai ter um ponto de pressão maior do que tá em depressão do que está abaixo desse nível então vai dar problema precisa regularizar este rebordo como é que você faz isso através de cirurgia a grande questão é se eu remoro isso aqui tudo que tá aqui que eu tô vendo é um tecido mole ou é tecido ósseo né pétreo duro é isso que nós vamos ver então vamos fazer a cirurgia vamos dar uma vista mais próximo aqui ó olha como esse tá bem acentuado a projeção dele né parece pérola mesmo né e agora vamos fazer a cirurgia de abertura olha só olha que situação nós temos aqui eu abri a gengiva aqui ó fiz uma incisão tá e tudo que você tá vendo aqui ó nessa seta é osso alveolar ó o osso tá aqui ó e tudo isso que tá acima é a parte frouxa a parte fibrosa da gengiva e tá em cima do rebordo alveolar tá tá eu tô chamando aqui de gengiva tá mas esse tecido mole ó ele tá hiperplásico ou seja tem aumentos de volume nele são as entre aspas pérolas né é o tecido hiperplásico fibroso arredondado né com múltiplos nódulos acima dele tá então qual que é o grande problema aqui se você palpar neste caso que estava aqui palpar esses nódulos ele tem uma consistência firme porém não pétrea ele tem uma consistência fibrose agora a partir do momento que você expõe o osso né você vai ver que só sobrou que fibra de tecido mole com nódulos então como é que você corrigir isso removendo todo esse tecido fibroso aqui removendo essa hiperplasia fibrosa inflamatória perolizada né sistema perolizada é por causa do aspecto clínico tá então o que que você observa aqui que o osso olha só ele tá regular ele não tem essas projeções ó acima pra isso pra explicar aqueles nódulos como é que você explicaria que aconteceu isso né provavelmente lá no passado ele extraiu alguns dentes aqui na região inferior e não foi feito uma regularização prévia ou seja o osso foi ficando com aqueles aqueles morrinhos né e não foi dado uma regularização com o tempo aqueles morrinhos do osso né que divide um dente do outro aqui eles morrinhos é acabaram formando um trauma crônico na gengiva que tava acima e o paciente mordendo com a prótese nova mordendo mordendo o osso acabou reabsorvendo com o passar dos anos mas o tecido fibroso acabou ficando por isso que quando a gente abriu o que que aconteceu tecido tava normal e você tinha aqui essa hiperplasia fibrosa inflamatória perolizada certo vamos dar uma vista mais próxima digo mais próxima aqui olha só o osso lisinho tranquilo e era só remover a parte fibrosa porque aí sim você consegue fazer uma prótese lá em cima dessa região com uma devida estabilidade e retenção certo olha a remoção dela como ficou aqui ó não parece um colar de pérolas se você não viu vamos ver mais de perto olha que beleza bonitinho né achei curioso esse caso por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês e só pra exemplificar mais uma vez parece um colar de pérolas olha aí um colarzinho de pérolas como ele é bem parecido né mas deixa pra lá sutura aí dada esse tecido aí vai se reparar e vai ter aí um pouco de rebordo para apoiar a prótese nova tá então aqui a gente faz e mostra né então é isso que a gente tá falando pessoal considere em contribuir com o canal com o valor que você puder né você aponta o seu celular aí para o QR code ou você usa essa chave e pix aqui para fazer a contribuição que você quiser para o canal continuar produzindo conteúdo de uma forma até mais frequente tá certo e isso que eu queria apresentar para vocês quero agradecer se você curtiu achou útil esse vídeo compartilhe se inscreva no canal clinicando faça sua doação né e nos vemos no próximo vídeo muito obrigado pela sua presença e até o próximo caso clínico até lá